Bom dia pessoal, tá tudo bem com vocês? Dessa vez aí nós estamos aqui em frente ao hospital Hospital Municipal Pimentas Bom Sucesso aí, pra estar mostrando pra vocês a estrutura do hospital aí Realmente é imenso aí, a gente tá mostrando pra vocês na nossa região, aqui em Guarulhos Hospital aqui do Pimentas Bom Sucesso, hospital geral aí Tem bastante atividades a ser cumprido aí Dessa vez aqui no município de Guarulhos, apresentando pra vocês a prefeitura aqui do município que cuida dessa parte aí E por isso, a gente como está mostrando, foi uma honra do governo federal Mas que quem cuida é a prefeitura aqui de Guarulhos O Impacto Brasil me leva, abre a sua telinha aí, pra estar mostrando pra vocês, divulgando que nós temos em nossa região Dessa vez aí, Hospital Geral Pimentas Bom Sucesso Aqui nós temos acesso muito fácil aí, nós temos ali ao fundo Avenida Juscelino Kubitschek Do outro lado ali nós temos CELP, Nova Cidade SEAG, Centro de Abastecimento aqui de Guarulhos E a Unifiesp, nós já fizemos um vídeo lá, aí da Unifiesp aí E dessa vez aí ó, a estrutura, o prédio, o Hospital Geral Pimentas Bom Sucesso Vamos dar uma voltinha aqui, vamos estar mostrando pra vocês Deixo de antemão, meu agradecimento a cada um de vocês que nos acompanha Meu muito obrigado, e convido fazer parte da nossa família O Impacto Brasil me leva, pra que nós possa estar melhorando, divulgando, mostrando imagem pra vocês A gente, somos criadores de conteúdo para aí o YouTube E pra nós também está desenvolvendo aí a nossa região Mostrando que nela se encontra O município de Guarulhos, que infelizmente é pouco divulgado Mas a nossa missão, nossa obrigação, tá mostrando pra vocês Então seria diferente, como a gente pega cada pontinho de Guarulhos pra estar mostrando Dessa vez a gente vem me mostrar aqui do alto O Hospital Geral Pimentas Bom Sucesso Deixo de antemão, aqueles que já estão inscritos no nosso canal O meu muito obrigado a cada um de vocês Se tiver inscrito também, deixo um convite pra que possa estar nos acompanhando Nosso canal, que a gente vai estar divulgando Imagem da nossa cidade, do nosso Brasil, região Por onde a gente passar também A gente vai estar mostrando aqui embaixo, também faz parte O Hospital ainda, aqui embaixo fica estacionamento Esse hospital aqui é, se eu não me engano, tem oito andares aí Bastante amplo aí Se todos os andares bem utilizados aí Dá pra atender bastante gente Que tá melhorando, aos pouquinhos aí O Hospital Geral tá melhorando Mas infelizmente ainda tem bastante coisa a melhorar Mais um vídeo aí, da nossa região Município aqui de Guarulhos O Brasil me leva Venho a mostrar Estamos lá em cima mostrando nosso prédio Lá na parte da região da Água Chata Ali pro lado do Jardim Nova Cidade E aqui fica registrado mais um pontinho de Guarulhos aí Através das nossas imagens O Pato Brasil me leva Hospital Geral Pimentas, bom sucesso Ali antigamente era a entrada Fum mudada, fumidificada, bastante coisa aí Mas aquela parte ali embaixo Daquela cobertura Era a antiga entrada aí pro hospital Essa aí foi obra da Da execução aqui Na data da obra Já faz bastante tempo aí Mas o valor dessa obra aí 5 milhões e 621 mil e 820 reais 95 centavos Vou mostrar mais de perto aí pra vocês terem noção aí, beleza? Aqui já não tem mais a data da obra Que foi lá Tem bastante tempo Mas aí tá Divulgação do valor da obra Quase 6 milhões de reais aí Na época Já tem bastante tempo aí E aí nós temos a frente Com a área bastante verde O que que a gente vem Sempre o nosso canal Vem batendo na teta A área verde aí Pra incentivar A cada um Plantar uma árvore Ou Se não plantar Preservar, né? Pelo menos preservando Já é já uma Uma boa doação Mas na verdade Nós plantar Será melhor ainda Plantar uma árvore aí Pra que nós possa Colher no futuro aí Melhores A temperatura Como tá subindo muito Por motivos climáticos aí E se nós tá Sempre tá divulgando aí É uma Boa Boa coisa aí, né? E aqui nós temos A cifra HMPB Para aqueles que não sabem aí Hospital Municipal Pimentas Bom Sucesso Encontrei lá em cima E Estamos Divulgando pra vocês Deixo diante a mão aqui Meu agradecimento Meu muito obrigado A cada um de vocês Que nos assiste Que nos acompanha E esse foi mais um vídeo aí Impacto Brasil me leva Hospital Geral Pimentas Bom Sucesso Tchau E aí E aí E aí E aí Obrigado.